Vocês curtiram demais o vídeo sobre o monstro do UFC, Mark Kerr, lutando no próprio UFC. Mas como muitos de vocês sabem, ele também deixou vítimas pelo maior evento de MMA da época, o Pride. Nesse vídeo aqui vocês irão conferir todas as lutas do Mark Kerr no Pride. Vamos lá! Música 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 Bom, você deve ter percebido que o Mark Kerr teve uma queda muito grande de desempenho na carreira. E isso foi resultado de seu vício em drogas e em anabolizantes exagerados. Infelizmente, isso acabou comprometendo o potencial da máquina de bater Mark Kerr. É triste ver o que aconteceu com esse cara que foi por algum tempo o peso pesado mais assustador do MMA. Mas vale os bons momentos dessa lenda no esporte e com certeza ele deixou um legado para a nova geração. Até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Tchau, tchau.